A final, o Atlético de Goiás venceu 2 a 1 no Bahia, mas não adiantou nada, os dois estão fora no grupo G. O Bahia marcou no lançamento de Douglas para Washington Luiz pegar de primeira, 1 a 0. O Atlético empatou na cobrança de falta, Chiquinho bateu forte, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro, 1 a 1. O gol da primeira vitória do Atlético Goianiense nas semifinais foi de pênalti, Gilberto foi derrubado por Zé Augusto na área. Quem bateu? Chiquito, forte, final Atlético Goianiense 2, Bahia 1.